Agora vamos falar sobre chuvas e também sobre a importância das sirenes da Defesa Civil. Nesta última quarta-feira, não choveu tão forte na cidade, por exemplo, mas os moradores de áreas de risco ficaram apreensivos e afirmaram que as sirenes são importantes quando a chuva está acima do normal. A Defesa Civil de Nova Friburgo teme ter que assumir despesas desses equipamentos, pois o Estado pode deixar de arcar com a despesa de manutenção no município. Segundo informações de responsáveis, não estamos incluídos na lista das cidades que perderão o benefício, mas o contrato com a empresa responsável pelo serviço termina em setembro deste ano. Em nota divulgada à imprensa, já estão sendo feitas cotações nos preços para saber se a cidade terá condições de arcar com mais essa despesa. E o comandante do 11º Batalhão de Nova Friburgo receberá nesta sexta-feira a Comenda Barão de Nova Friburgo. O evento acontecerá no Teatro Municipal. À frente do 11º Batalhão há mais de dois anos, Carlos Eduardo Espanha, que é coronel da Polícia Militar, será agraciado nesta sexta-feira com a Comenda Barão de Nova Friburgo. Essa é a maior distinção oferecida pelo município. Então, fico muito contente, aumenta a responsabilidade da gente que faz algum trabalho em Nova Friburgo. Eu em duas frentes na área social e comandando o batalhão. Uma honra foi receber essa comenda Barão de Nova Friburgo do vereador Márcio Damásio, onde ele propôs e foi aquecido por todos, unanimidade. Muito contente. Eu diria que isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, uma lembrança. Vou receber essa comenda num dia em que eu vou estar presente com meus familiares. Eu acho que o mais importante é a gente deixar alguma coisa para as pessoas que estão conosco, para os meus filhos e tudo. É um motivo de muito orgulho de ter sido reconhecido na cidade que eu escolhi para viver, na cidade que eu tenho como a melhor cidade do nosso estado. É uma cidade bacana que tem me acolhido e eu tenho dado muito certo aqui. Segundo o Coronel Espanha, estar à frente do 11º Batalhão não é uma tarefa fácil, mas ele dá muito prazer em servir a população. Não, não é fácil. Não é fácil. Realmente é uma tarefa, apesar de me dar bastante prazer, mas é uma tarefa árdua. Realmente trabalhar com segurança num país com tantas diferenças é muito difícil. A gente realmente tem que ter um preparo psicológico bem embasado, bem forte, porque senão a gente não suporta não. Mas a minha sorte é que eu tenho uma equipe maravilhosa. Fui falando de 11º Batalhão, minha tropa é ímpar. É uma tropa que trabalha, motivada. Apesar dos problemas que o estado tem passado, estamos falando aí de salário que atrasa, estamos falando aí de companheiros que têm familiares inativos que ficaram sem receber os seus vencimentos. E a tropa em momento algum perdeu o foco. O número de ocorrências continuou o mesmo, ou seja, o policial militar trabalhando da mesma forma que sempre trabalhou, estando em Manara, trabalhando de uma forma honesta, atendendo bem ao cidadão. Obviamente sempre vão ter percalços, vão ter problemas, mas a tropa como um todo é uma tropa boa. Eu me orgulho muito de como andou desse primeiro batalhão, me orgulho muito dessa cidade, principalmente ser reconhecido aqui é motivo que vai ser inesquecível na minha vida. É coisa que eu vou marcar, que vai guardar. Vou contar para os meus netos e, se Deus quiser, meus filhos para os seus e por aí em diante. Obrigado.